Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje é um vídeo um pouco diferente, tá? Sobre tecnologia. E eu quero mostrar pra vocês algo que eu já havia visto alguns meses, né? No Facebook, aqui no YouTube. E não tive a oportunidade de testar. Só que dessa vez eu consegui, né? Comprar esse acessório. Já testei, tá? E eu quero falar um pouquinho dele. O que é esse acessório? Pra quem usa controlador, pra quem usa notebook, ou quer ligar o teclado no iPad, no iPhone e tudo mais, você muitas vezes se pergunta, né? Aquele cabo fica incomodando, tá? Aquele monte de fio, né? Incomodando. Então, criaram aí, tá? Um MIDI que funciona, tá? Via Wi-Fi e via Bluetooth. E é sobre esse MIDI que eu quero falar pra vocês agora. Então, antes, né? De eu mostrar pra vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, tá? Eu tô aqui com a caixinha na mão, né? Deixa eu ver se consigo pôr aqui pra vocês ter uma visão aí, né? Beleza? Então, é assim que vem na caixa, tá? Aqui dentro, aqui, vem um cabinho USB pra você carregar ele. Ele tem uma bateria recarregável dentro dele. E aí, o que que vem, tá? Ele vem aqui com esse pendrivezinho aqui, tá? Que é pra você conectar na porta USB do seu computador. E ele vem com o cabo MIDI sem fio, tá vendo? É uma marca meio desconhecida, né? Na verdade, aqui na caixa nem vem marca, tá? Deixa eu pôr aqui de ponta cabeça pra vocês poderem ler aí. Mas aí, qualquer coisa, eu ponho o link aí depois pra vocês aí, tá? Se eu não me engano, a marca é M-Wave. Alguma coisa assim. Também não tô ganhando nada pra isso, né? Por que que eu vou me preocupar com nome de marca? Bom, então, vocês vão observar aqui, ó, que ele tem um deles tá escrito, tá vendo, ó? Out e o outro tá escrito In. Certo? Diferente do cabo MIDI normal, você vai ligar o Out, ou Out, né? Também não tô aqui pra dar curso de inglês. Você vai ligar o Out, tá? Na saída, no Out MIDI, tá? Ah, William, mas e pra quem tem um controlador que o MIDI é USB? Não vai dar certo, tá? Tem que ser com saída MIDI, igual tá aqui, ó. Tá bom? Quem tiver o controlador que só tem a saída USB, não vai dar certo, beleza? Então, você vai ligar aqui o Out no Out do teclado, no Out do teclado, beleza? E aí, se você quiser fazer o inverso, né? Mandar do software pro teclado, você liga o In, tá? O que que vai acontecer? Bom, testei, funcionou muito bem a distância, tá? Não medi, né? Quantos metros ia dar, mas funcionou bem aqui, uma distância razoável, aí, de dois ou três metros, tá? Não dá nenhum atraso, tá bom? E eu vou colocar aqui no meu teclado já, já. Não dá atraso, o que mais? E depois, também, eu vou mostrar como é que funciona isso no iPad e no iPhone, né? Tá bom? Aí, o legal é o seguinte, pra você conectar no iPhone, não precisa do pendrive, ele vai direto via Bluetooth, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar ele no meu teclado aqui, pra gente tá dando uma olhada. Vamos lá? Vocês vão ver aqui, ó, que tem a saída out aqui do controlador, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o lado que tá escrito out, e vou ligar aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. Liguei. Out no out. Tem um botãozinho aqui embaixo, de liga e desliga. Então, eu vou ligar. Liguei. Acendeu aqui uma luzinha aqui. E aí, eu vou conectar aqui na saída midi do meu teclado. Beleza? Agora, eu vou pegar aqui, tá? O pendrivezinho. E vou ligar em uma porta USB do meu computador, tá? No meu caso aqui, eu tenho esse esqueminha aqui. Eu vou ligar aqui, ó. Beleza? Já tá ligado. E agora, a gente vai lá pro computador pra ver como é que vai funcionar. Bom, agora que nós já conectamos no computador, vamos configurar aqui, né? No caso, eu tô usando aqui o Logic aqui, ok? Então, eu vou vir aqui no Logic, tá? E vou procurar aqui as configurações midi do Logic, tá? Vou vir aqui em input. É esse aqui o nome que tá aparecendo aqui, tá? Dentro do Logic, tá? Certo? Então, ativei aqui a entrada midi, tá? Vamos pegar aqui um Holds aqui, ó. Pronto. Já tá vindo. Sem atraso nenhum. Beleza? E aí, o que acontece? Ele vai funcionar tanto no computador, no PC, no Mac, tá? Em outras DAOs. Vai funcionar no contact, vai funcionar onde você quiser, entendeu? E também no celular e no iPad, tá bom? Então, agora a gente vai conectar ele no iPad. Bom, pra variar, minha filha descarregou meu iPad, eu vou ter que usar o meu iPhone pra poder mostrar pra vocês, mas vai dar tudo certo, tá? Bom, a ponta lá que vai no teclado do midi Bluetooth já tá conectado e ligado lá, ok? Pra conectar no iPhone, vocês vão precisar de um aplicativo, tá? Eu tô usando esse aqui, ó. O Blue... Ble Midi aqui, tá vendo? Vou abrir ele aqui, ó. Tá? Então, vou fechar aqui pra vocês verem. É esse aqui, tá? Vou segurar ele aqui pra ele dar uma premidinha, ó. É esse aplicativo que eu tô usando, tá? Pra conectar no Bluetooth. Vou abrir ele. Ele já reconheceu aqui, ó. Midi Port A. Vou clicar aqui. Ele vai conectar. Conectou. Ok. Agora eu vou vir aqui e vou abrir. Qualquer VST, tá? Aqui no caso, eu tenho o Korg aqui, ó. Ok? Esse Korg módulo aqui, né? Aí é mó barato que ele já virou a tela aqui, né? Mas beleza. Tá? Então, eu vou abrir aqui. Então, agora que o aplicativo tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, ele também toca sem atraso nenhum, tá? No caso aqui, eu tô usando aqui o iPhone 6S, né? Mas se você tem um iPad também vai dar certo, entendeu? E outros dispositivos, tá? O importante é que nesse caso aqui você consegue deixar o teu iPhone e o teu iPad ligado no carregador, tá? E ainda conectar via Bluetooth, entendeu? Pra você fazer todo o controle aqui, né? E aqui não vai dar pra ver agora, mas eu tenho os controles aqui, midi aqui do meu controlador, ó. Como volume, tá vendo? Programados aqui e o Korg Módulo Móduli, né? Móduli, sei lá como é que chama aqui. Ele reconhece tranquilamente. Se eu clicar na tela aqui, ó. Eu vou ter outras categorias de timbres, tá vendo? Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui esse aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Tá vendo? Vamos lá. Vamos pegar esse, ó. Não consigo abaixar um pouco o volume. Beleza? Então, gente, esse aqui é o midi, tá? Funciona tanto no Wi-Fi com pendrivezinha no computador, como via Bluetooth, tá? No iPhone ou no iPad. Beleza? Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e se vocês quiserem aí eu coloco o link aí na descrição, tá? Se eu não me engano, tem no Mercado Livre pra vender, tem na Shopee. Mas aí eu ponho o link do Mercado Livre e depois o restante é com vocês. Tá bom? Um abraço pra vocês e até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!